Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo beleza? Galera, comigo tá tudo bem e hoje nós vamos de Assassin's Creed Valhalla trazendo novos conteúdos em primeira mão pra vocês, né? Que curtem aqui o canal, que acompanham, que auxiliam e que melhoram o meu dia, né, meu? Poxa vida! Galera, hoje eu trago pra vocês mais um traje, mais um conjunto que foi encontrado nos arquivos do jogo E esse daqui em questão vai tá chegando aí na DLC, né, pós-DLC Dawn of Ragnarok Que tá pra chegar agora no próximo dia 10 de março, né, um conteúdo totalmente novo e tal E a gente encontrou muita coisa nos arquivos do jogo, tá, pessoal? Então eu tô fazendo em vídeos separados, um por vez, pra que vocês possam ver em doses homeopáticas mesmo, né? Mas antes de explicar tudo sobre esse traje que vocês estão vendo, né, que aliás, o nome dele é Armadura de Yutun, né? Os gigantes de gelo e tal, embora pareça muito um traje viking e eu acho que é isso, essa é a beleza dele, né? Antes de falar sobre ele, eu gostaria, sim, de estar pedindo pra vocês deixarem o like agora no início do vídeo Beleza? Meu, não espero o vídeo acabar, não Já deixa o like agora porque você me ajuda a impulsionar, a engajar o conteúdo aqui, meu Os vídeos estão indo muito ruins Não sei se vocês não estão recebendo a notificação, se o YouTube não tá mandando Não sei o que tá acontecendo, mas vocês não estão vindo assistir, cara Então, por favor, interaja com o vídeo pra que o YouTube possa entender que você curte o conteúdo E os próximos vídeos ele possa te notificar também Se ainda não for inscrito no canal, fica aqui o convite, conheça, dá uma olhada, participe das lives Se você gostar, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, beleza? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, esse é um conjunto totalmente novo dentro de Assassin's Creed Valhalla E eu acredito que ele seja um conjunto gratuito, tá, pessoal? Eu não acho que ele vai ser um conteúdo pago, tá? Pago vai ser a DLC, isso é óbvio Mas o traje em si, com certeza, eu posso dizer que sim, vai Ele vai ser encontrado nos baús do jogo ou algo do tipo, tá, pessoal? Nada diz pra mim que isso aqui venha em Helix Até porque ele é mais simples, né? Já começa por aí Tudo que vem gratuito nos jogos é porque é mais simples Tudo que é mais estupefato acaba vindo pago, né? Mas o que eu gostei nesse traje é que ele realmente tem uma aparência mais pé no chão Muita gente fica reclamando aqui no canal quando eu trago os outros conteúdos Pô, Calil, esse traje não tem nada a ver E no pipipi, papapó, eu sei Vocês não estão errados Vocês têm razão, realmente A Ubisoft tem trazido aqui trajes, né? Pro jogo mais focados no quê? No mítico, no lado mítico da coisa Deixa eu até olhar, ficou legal isso aqui, hein? Batei uma fotinha aqui E o viking, viking, viking vemendo a coisa Não tem rolado não Mas como esse traje ele puxou mais a temática, né? Viking, eu gostei muito Principalmente do elmo quebrado, né? Mostra aí aqueles elmos que os vikings utilizavam E de um lado tá ok, do outro lado tá destruído Eu gostei e falei, pô, vou trazer isso aqui no canal Pra galera tá ciente de que o jogo vai ter um traje viking Ou algo muito parecido com isso Pelo menos, né? Após a atualização aí O complemento do Dawn of Ragnarok Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes, tá, pessoal? Esse aqui é o conjunto Daquele 360 do jeito que vocês estão acostumados Bonito, eu achei muito bonito A malha no braço ali, ó Tá vendo? Vamos dar uma olhada com a Eivor Como é que fica Olha aí a Braba Muito bacana, né? Esse traje eu gostei bastante Vou voltar pro Eivor Ah, e eu odeio quando acontece esse BO, tá vendo? A gente volta pro personagem masculino E o jogo não aceita Olha que bizarro, mano Muito bizarro, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês antes de qualquer coisa Como que fica com o manto É tudo muito simples, né? No traje Tudo bem simples Mas o que eu gostei foi o Elmo mesmo E vamos dar uma olhada aqui nos atributos O que que esse traje tem de bom? Bom, o conjunto, né? O U-Toon Ele aumenta temporariamente a armadura Quando você usa uma aptidão Não importa Não tá dizendo o nome de aptidão nenhuma Então não importa a aptidão que você utilizar Utilizou a aptidão Beleza Vai rolar Vai funcionar aqui o boostzinho Você vai ganhar um boost De mais 30 de proteção E isso vai se manter por 15 segundos Sem contar que ele tem um aumento adicional De resistência corpo a corpo, né? Em combate Você vai ter uma proteção maior E esse bônus A resistência É de mais 20 Mais 20, né? Não fala porcentagem nesse jogo Então Mais 20, tá? Então basicamente Esse traje Pelo que eu tô entendendo Ele é um traje feito Pra proteção do personagem É um traje Pra você se proteger, né? Ok É, junto dele Veio aqui também, ó O Cutelo Jotnar Muito bonito Também bem pé no chão Cara, isso aqui tinha que estar tudo do jogo base, velho Não em DLC, tá ligado? Pô, olha que irado, velho Eu posso estar também enganado, né? Pode ser que a gente tá vendo aqui Coisas que vai chegar no jogo Mas não sei Pra mim isso aqui é DLC Dawn of Ragnarok, tá, pessoal? Olha lá O atributo dele Acertos críticos Tem uma chance De preencher um espaço de adrenalina Tá ligado? Adrenalina Que são aquelas barrinhas amarelas, né? Que ficam próximo do life do personagem Então quando você faz um ataque crítico Com essa machadinha, né? Machado Bárbaro Você tem mais 50% de chance, né? De conseguir um espaço a mais De preencher, na verdade Um espaço a mais de adrenalina Lembrando que o cooldown é de 15 segundos O tempo de espera Depois que você conseguir Esse feito, né? Pra você conseguir de novo Você tem aí um tempo de espera De 15 segundos Será que o Eivor vem agora? Vamos tentar de novo? Cara Fico muito puto com isso Vamos colocar aqui o padrão Beleza Agora a gente altera de novo Mano, e eu não sei Se tá acontecendo isso com todo mundo, tá? Mas comigo Geralmente é na versão de PC Que eu tô utilizando agora É na versão de PC Que isso Acaba acontecendo Tá, pessoal? Olha aí Me parece que tem também Um esquema de Dracar novo E é o que a gente vai tá dando uma olhada lá Vamos ver se tem mesmo Dracar novo pra nós ou não É, vocês tão notando que as texturas Estão todas muito baixas, né? Muito zoadas e tal E isso é porque eu tô gravando do PC Dessa vez Quando que eu gravo do PC? Bom, vamos começar por aí, né? Eu gravo do PC, pessoal Quando chega algo novo no jogo Do qual eu não consigo transferir Via save, né? Via Ubisoft Connect Pro meu Playstation 5 Geralmente todos os vídeos que eu faço De Assassin's Creed Valhalla Mostrando trajes e tal São coisas de loja Aí ele permite ir pro save, né? Do Playstation 5 Quando eu faço os macetes aqui No PC Mas como é conteúdo de DLC Né? Como é conteúdo de DLC Tudo que eu faço aqui Que eu trago no PC pra vocês Quando eu abro no Playstation 5 Ele não leva Então como eu tenho que gravar Do PC e o meu PC Não aguenta uma resolução alta Nem nada Eu tenho que diminuir tudo Todos os gráficos Pra ele não ficar lagando E ainda assim Eu acho que já deve ter dado Umas lagadas braba aí, né? Mas só pra vocês entenderem Como é que funciona Tá bom, pessoal? Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Ó, veio mesmo, ó Casco de Skidblender Não faço ideia do que é isso, mano Vamos lá Vamos colocar aqui Tá aí Skidblender Não sei o que isso significa Mas é um Drakkar novo Vamos dar uma olhada nele lá de perto Ó, tá lá já Tá aí Skidblender Skidblender Se alguém souber o que isso significa Vocês que manjam de mitologia norte Caiu, liu no manja Boljufas, tá ligado? Bonito Com certeza Também vamos estar pegando In-game Olha aqui O casco, né? Com os escudos Nossa, a textura ficou horrível Quando a gente coloca tudo embaixo, mano E eu não sei porquê, galera Tipo Eu consigo rodar, né? Do PC aqui Qualquer outro jogo da Ubi Tranquilo, mano Mas o Valhalla Ele não é bem otimizado Pelo menos, né? Pra PC Porque eu rodo Control aqui, cara Eu não consigo rodar a Valhalla Vai vendo Control é praticamente referência, né? Olha que legal Ó o gatinho ali embaixo E é isso, galera Esse é o conjunto, né? O traje, enfim Dos Utoons Eu espero que vocês tenham gostado Pra galera que pegou Ou vai pegar aí, né? A DLC Eu falo DLC Mas não deixa de ser, né? Dawn of Ragnarok Vai ser um prato cheio aí Com os novos trajes Que a gente encontrou E vamos trazer em vídeo, tá? Pessoal Isso aqui não é o único, tá? Tem mais traje Que eu vou estar trazendo Pra vocês Pra que pelo menos Mais uns 2, 3, cara Mais 3, se eu não me engano Tem pra poder mostrar pra vocês E eu espero que vocês Venham gostar De todos esses conteúdos Que a gente vai fazendo, pessoal Obrigado por tudo Sintam-se à vontade, né? E caso estejam confortáveis De me seguir Nas redes sociais Os links estão todos Na descrição E tá passando aqui Na tela também Vai lá Que vai ser um prazer Recebê-los Lá nas minhas redes também Tá bom, pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus